Oi, gente! Eu sou a Mara. Eu sou o Gupa. E eu sou o Renaninho. E no vídeo de hoje, o Renanzinho vai papar. Oi, gente! Gente, assim, eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu estou com o meu coração apertado. Porque, assim, inicia uma nova fase na vida dele, né, Renan? E, gente, então ele já não vai mandar aquele nenenzinho, bebequinho, porque ele vai começar a papar já. Tá mocinho já, né, filho? Não vai mamar só o lecinho de mamãe, não. E eu estava pensando, gente, eu não sei se ele gosta tanto de comer, ele não quer mais mamãe ou não. Não, filho. É, né, mamãe? Você quer comer, né? Vamos, papai, então? A gente ficou pensando assim, qual vai ser a primeira fruta do Renanzinho? E se decidiu que vai ser... Banana! Então bora lá, né, filho? Ó, a primeira refeição dele, vamos dar só nós três pra ver como que vai ser. Até porque só tá nós aqui, né? A criança também tá na escola, todo mundo saiu. Mas aí depois, né, na hora da janta, eu vou dar outra coisinha. A gente espera aí, menininha, pra ver. Ô, papai? Ô, papai, ô, papai, ô, papai. Vem, 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 vem. Ô, papai, ô, papai. Vamos ver se você vai gostar? Então, gente, eu vou dar primeiro, né, amassadinho Porque assim, eu tenho medo de ficar dando um mundo inteiro, sabe? Então vamos primeiro assim, bem amassadinho Pra ver qual vai ser a reação dele Esse aqui é banana Gostou? Perdão, William? Você gostou? É É banana Gostou? Tá diferente do leitinho, filho? Aqui, ó Nossa, parece que ele gostou Gostou, né? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho Olha, a segunda colher foi melhor Ele já engoliu Não tem... Ah, não, tem... Tá aí o banana ainda É um pouquinho É mesmo, ó Só tô quase nada Nossa, filho Muito bem Você gostou? Mais um pouquinho Vamos ver Vamos ver Peguei tudo? Agora faz cinco mil Engoli o filho Ah, eu acho que ele gostou Ele não estranhou, não É, não tá cuspindo É, a banana foi o quê? Agora eu quero saber como vai ser o próximo alimento Tá querendo pegar a colher Me dá a colher Vou pegar? Tá, pega aqui a colher assim Pega aqui Ai, lindão Isso, pegou Outro lado Tá errado Outro lado Errado Eu vou virar assim Pega aqui Aí, isso, pega Olha a boquinha Quase Quase É muito cumprida, né Tem que ter um mais curtinho Que eu vou ter que comer sozinho Vamos testar outra colher Ai, lindinho Eita Olha, gente Eu pego essa colher assim Que ele tem esse cabinho aqui Então ele não consegue enfiar tudo na boca Porque senão eles não tem muita alostom Aí enfia lá Agora, né Vou botar nesse aqui Pra ver se ele consegue comer sozinho Vamos ver se ele Ih, pega Isso Isso Põe na boquinha Clica no joinha Clica no joinha Eu acho tão bonitinho Essas garinhas De quando eu tô começando a desalimentar Cada alimento É uma caixa Ele jogou no chão Vamos ainda pra gostar Mais uma bocada de banana Vamos ver Gente, mas o que vocês acharam, ó Pra banana Por ser o primeiro alimento que ele comeu Eu tô bem Se colocou pra dentro é porque gostou Porque geralmente a criança tem a dificuldade de ter a introdução, né? Que fala É, tipo de engolir mesmo Porque eles tem a mania de fazer que nem com leite, tá? Vai, tipo, empurrando Então a comida não entra, né? Eu acho que você deu bem, hein? É, eles dão uma boa engolhudinha Acho que vai sair do cocó E ali? Aí a gente vê a transformação O cocô vai mudar do leite pra comida, né? Só que ela vai mudar lá Agora o papai também vai dar banana Ai, que gostoso, filho Mais? Mais? Opa! Ai, que linda da mamãe Tô vovando Tô bom Tô bom Tô bom Tá bom, então Muda muito bem Bom dia Hoje já é outro dia Eu estou indo lá comprar uma frutinha pro Renan E vou com a Amy Vamos, filha O que que o papai comprou? Cucuinha Cucuinha Não, o que que o papai comprou aí? Na sacola? Manga E quem vai poupar essa manga? Papai Papai? É o Renan que vai poupar Quando atravessar a rua tem que atravessar onde, filha? Na faixa aqui, né, filha? Na faixa Tem que se vem carro primeiro Quase que caiu Ei, Nanga, vamos então experimentar a manga que as tuas irmãs vão comprar pra você? Ó, filha, a mãe vai dar ou depois você dá pra ele? Tá bom? É assim, ó, coloca um pouquinho da colher Olha o que que ele gostou? Olha Gostou dessa manga? Hum, acho que ele gostou da manga, hein? Ele tá gostando de tudo e aí ó lá comeu gostoso e aí mamãe e comi o meu chocote e comi o chocote ainda não entendeu ele ainda é muito pequenininha para comer chocolate tá é ele come manga banana ó que dá para o Renan segura aqui ó bem devagarinho tá eu vou cofinar devagarinho isso devagarinho aí isso aqui ó isso vai dando-se devagarinho na pontinha da colher ó e vai chupando tá vendo isso que coisa linda né filha ele gostou né você gostou da manga a mão ele quer pegar agora chupa o dedinho Renan deixa eu pôr o dedinho que dá gostinho de manga aqui ó ó chupa aqui o dedinho deixa eu pôr aqui ó e eu vou comer comi o cocolher comi o cocolher menina comi o cocolher o que vocês acham gente parece que ele gostou mais da manga ainda do que da banana ó deixa eu pôr no beijo vindo aí e aí e aí então eu vou ficar pronto vamos você que tava raspadinha assim ó ó que é não olha a mão e ó vou lá por ti ó ó ó e vai chupando e aí a mãe ai viu aí ou que eu Arrasando. Com todo o zininho, com todo o zininho. Ele adorou. Nossa, acho que ele gostou muito de manga. Muito mesmo. Também acho. Olha, ele tá melhor que a banana. Então, olha que você demora pra dar, ele começa a ficar bravo. E aí ele tá... Olha, achei que você dava para o Renan Não quer mais dar para o Renan? Você gostou da manga? Quer mais manga, filha? Sim, quero Pode dar para os dois, hein? Aí, assim Hum O Renan tem manga até no cabelo dele já Aqui, ó Hum, adorou Manga, né? Quem é que não gosta de uma manga, né, filha? Manga é bom demais Amor, tem alguém aí que não gosta de manga? Eu acho que não deve existir, né? Porque manga é muito bom Um pouquinho panenezinho, um pouquinho panene grande Olha, olha como está viciada de manga Eu tenho que botar uma mangueira agora aqui em casa É mesmo Acabou Acabou Amor, então eu acho que o Renanzinho super gostou de comer, né, filho? E se vocês quiserem ver ele comendo também papinha salgada Comenta aí, gente, leva para vocês, tá bom? E um super vídeo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau